Olá, meus queridos alunos! Estamos aqui prontos para mais uma videoaula. Nossa videoaula de matemática, meus queridos e amados alunos do quarto ano, vamos falar de ângulos. Na aula passada, nós falamos do prisma e da pirâmide, e hoje vamos falar do tipo de ângulo. Nós temos alguns tipos, né? E vamos ver também os ângulos, ok? Então, ângulos. O que é ângulo? Os ângulos são presentes em quase todos os objetos, em nossa volta e na natureza. Observe aqui, aqui, no quadro, isso daqui, quando se faz isso, se constrói um ângulo. Então, por isso que diz que ele está presente, né, à nossa volta. Então, tudo que está à nossa volta, é, é, tem um tipo de ângulo. Veja, seguir alguns exemplos de como é e como é que vamos identificá-lo. Olha, primeiro exemplo aqui, essa figura, ela nos mostra um tipo de ângulo. Veja o ângulo formado pelo bico e as asas desse asa delta, em vermelho. Então, isso daqui, ó. Então, aqui, se formou um ângulo, ó. Ok? Então, nós temos aí um tipo de ângulo. Exemplo de ângulo, novamente, o ângulo formado pela vela deste veleiro, em vermelho. Aqui, ó. Então, já dá para identificar que eles não são iguais. São diferentes. Tem uns mais abertos, tem outros menos, certo? Vamos ver detalhadamente o ângulo de cada um. Outro exemplo. Ó, é formado pela montanha. Aqui, ó. Essa parte aqui da montanha, o final, né? Da montanha ali. Então, há também um ângulo. Ó. Então, podemos identificar os ângulos à nossa volta em todas as situações, em todos os lugares. E de formas diferentes. Outro exemplo de ângulo. Agora, vamos ter aqui, ó. A parte da escada. Aqui, ó. O suporte. E na ponte, certo? Também tem um tipo de ângulo. Então, vamos ver a definição geométrica do ângulo. O ângulo é a reunião de duas semirretas. Então, está aqui, ó. Aqui e aqui. Então, nós temos duas semirretas. Distinta, que tem a mesma, né? O ângulo é a mesma origem. Ó. Aqui. Aqui. E a origem é o ângulo, ó. Então, nós temos veta A, veta, semirretas B, né? Se junta no vértice, formando o ângulo O. Então, vamos observar a figura. Verificamos que a figura é formada pelas semirretas. O, A e, O, B. Sempre quando for identificar as semirretas, tem que partir do ponto de origem. Por isso é que é O, A e O, B. O ponto O é a origem da semirreta, certo? O, O, A e também da semirreta, O, B. As semirretas, O, A e O, B, formam um ângulo. Aqui, ó. Chamariam de ângulo o quê? A, O, O, com o sinalzinho, né? Que é o chatelezinho, o cifronflexo, B. Então, isso daqui é a escrita do ângulo. O ponto O é o vértice do ângulo. Então, sempre tem que ter esse vértice aqui, que é o ponto de origem. Da onde nós vamos, é colocar, né? Fazer a leitura ou a transformação do ângulo. Por isso que diz, O, A e O, B. Para se saber que ângulo, né? É para medir o valor, utilizando o transferidor. Aqui, eu vou ver aqui para vocês. Então, o ângulo é medido em grau. Então, nós vamos ver, identificar os graus de cada ângulo. Como é que a gente sabe? Colocando esse transferidor, né? E a medição de ângulo. Se ele é mais fechado ou se ele está mais aberto. Então, vamos ver o tipo deles. Então, como elas são as suas medidas, os ângulos podem ser classificados como reto. Nós temos o ângulo reto, o agudo, o obtuso, o raso e o giro. Então, o que é o ângulo reto? Medida maior que o grau. Que é zero grau e menor que 90 grau. Então, a gente tem que medir, né? Maior que o zero e menor que 90. Isso daqui é ângulo agudo. Observe aqui. Então, esse ângulo aqui, ele está medindo o quê? 45 graus. O ângulo reto, medida 90 graus. Olha a diferença. Então, esse ângulo aqui, por isso que ele é reto. Então, o ângulo reto, ele tem que medir 90 graus. E o ângulo agudo, menos de 90. Então, se ele é mais fechado. Então, o ângulo abduso, medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Olha aqui, olha. Então, ele é o ângulo aberto. Então, esse ângulo aqui, ele está medindo 135 graus. Então, quando se diz um ângulo maior que 90, é obtuso. Menor que 90 graus, é obtuso. Menor que 90 graus, é obtuso. E o ângulo giro, né? É medido 360 graus. Olha aqui, olha. Então, tem que ser 190. Aí, ele vem, né? Fazer o giro e fica aqui, olha. Nessa posição. Os ângulos nas figuras planas. Nos polígonos, podemos encontrar ângulos. Veja no quadrado, em retângulo. Os quatro ângulos são retos. Então, nós temos um ângulo aqui, aqui, aqui e aqui. Então, quando diz reto, é ângulo o quê? De 90 graus. Então, todos eles medem 90 graus. Aqui também, que é aqui, o retângulo e o quadrado. Também ângulo reto. Então, todos os quatro, é o ângulo reto. O ângulo de 90 graus. Vamos ver agora, né? Nos triângulos. Ó, no primeiro triângulo, nós temos os três ângulos, ele é agudo. Ou triângulo, ou putângulo. Por quê? Porque são ângulos menor do que 90 graus. Por isso é que os menores são chamados de ângulo agudo. O reto, 90 graus. Triângulo é retângulo. Então, esse ângulo, ele mede 90 graus. E nós temos o obtuso. É o que mede maior, né? Do que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, é mais aberto que os demais. Então, esse ângulo, ele é obtuso. Então, agudo, menor do que 90 graus. Reto, 90 graus. E obtuso, maior do que 90 graus. Não esqueçam disso. Agora, os quadrados, né? Os polígonos, quadrado e retângulo, não. Todos os quatro são ângulos retos. Medem ângulo de 90 graus. Vamos ficando por aqui. E até nosso próximo vídeo-aula. Obrigada pela atenção. Tchau. 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 Obrigado.